Música Meu amigo Roberto me ligou pra contar a novidade. Sua mulher Fabiane estava grávida. Cumprimentei o papai que estava todo bobo e orgulhoso e desejei que a criança viesse cheia de saúde e com a cara da mãe, a simpatia da mãe e a inteligência da mãe. Ele não gostou muito, mas eu falei pra não se preocupar. Seu esforço seria reconhecido. As leis da natureza são soberanas e seus 23 cromossomos seriam acomodados em alguma função honrosa, desde que não comprometessem a harmonia do todo. Sei lá, uma vesícula biliar, um intestino grosso. É um trabalho duro, porém honesto. A montagem desse quebra-cabeça genético é uma disputa acirrada. Se você quiser um filho com cabelo igual ao seu, vai ter que aguentar as orelhas do avô materno e assim por diante. Nessa hora, as mulheres, sempre mais espertas e inteligentes, ficam fazendo charme e acabam levando vantagem. Essa poderosa influência feminina na fabricação dos filhos, tenho que reconhecer, é uma benção. Aliás, é por isso que o mundo anda pra frente. Eu, por exemplo, olho pros meus filhos e vejo apenas a minha mulher. Graças a Deus. Meu trabalho foi mais subliminar, de fundamentos básicos, por assim dizer. Quando ouço alguém falar, é a cara da mãe, eu rapidamente acrescendo, é, mas é o caráter do pai. Fico fazendo brincadeira com essas coisas, pois todos nós sabemos que não é possível determinar, nem negociar os detalhes genéticos dos descendentes. Por enquanto, tem uma história que ficou famosa e ilustra muito bem esse assunto. Sarah Bernard, entusiasmada com o brilho intelectual de Bernard Shaw, propôs a ele fazerem um filho. Imagina uma criança com a minha beleza e a tua inteligência. Ao que Bernard Shaw retrucou sabiamente. O problema é que essa criança pode nascer feia como eu e burra como você.